De Ipatinga, uma mulher foi presa pelo crime de tráfico de drogas. A suspeita tem 35 anos com ela. Entre as apreensões da polícia militar, pasta base de cocaína. As malas que estavam no ônibus foram retiradas do bagageiro e revistadas pela polícia militar. A ação contou com a ajuda de um cão farejador que identificou a droga em uma das bagagens. Segundo a polícia militar, o entorpecente estava sendo transportado por uma passageira do ônibus que fazia linhas São Paulo Ipatinga. Essa informação, essa denúncia, chega para esse militar que compartilha ele com um dos nossos oficiais. Então ele checa a informação e a princípio bateu aquele nome, porque até então a denúncia trazia um nome. E bateu-se então a informação que aquela pessoa estaria embarcando naquele ônibus com destino a Ipatinga. De acordo com a PM, a suspeita pelo transporte da droga é uma mulher de 35 anos. Ela apresentou nervosismo durante a abordagem, o que levou à desconfiança dos militares. Ela não se encontrava na poltrona que ela deveria estar. Então havia ali uma outra pessoa. E a pessoa informou, olha, alguém pediu para que trocasse e tal. A gente não sabe se aquilo ali foi uma tentativa dela também de tentar se esquivar. Ela foi informada do que se tratava ali, da busca, o nervosismo dela cada vez mais aumentando. A mochila que ela trazia consigo, a bolsa, a tiracolo ali de mão, foi dada a busca, não encontrado nada. Quando questionada a ela se ela trazia outra mala, então ela informou que havia sim uma mala, que ela via que estava no bagageiro. Segundo a polícia militar, para trazer a droga de São Paulo para Ipatinga, a suspeita iria receber cerca de mil reais. Ela alegou para os militares que precisava de dinheiro e por isso topou trazer a droga da capital paulista para o Vale do Aço. Assim que chegou aqui, no terminal rodoviário de Ipatinga, uma outra pessoa estaria aguardando a mala contendo as drogas que foram apreendidas pelos militares. É a quantia de mil reais se ela trazer uma mala aqui na cidade de Ipatinga. Ela conta que foi para a rodoviária e que um carro, que ela também não teve, dizia, ela alegra que em um momento teve contato pessoal com essas pessoas, que a pessoa então deixou essa mala a alguns metros dela, ela já sabia que deveria pegar aquela mala, porque ela estava com a tratativa, a conversa dela estava sendo via WhatsApp, via telefone. Então ela pegou a mala e a partir dali, na posse da mala, como se dela fosse, ela ali embarca aquela mala no ônibus. Segundo ela, ela não sabia, pelo menos não disse a quem ela iria entregar essa mala, ela fala que era aqui na cidade de Ipatinga o destino e que alguém viria ali para buscar aquela mala. Na bagagem da mulher foram encontrados seis tabletes de cocaína, sendo quatro deles em pó e dois de pasta base da droga. O trabalho do cão é fundamental, o Lion já é um cão que já tem algum tempo que está trabalhando conosco aqui, já tem diversas ocorrências importantes com a participação dele e de fato é uma ferramenta que nós temos.